E, mano, os caras colocaram Cristiano Ronaldo no jogo, tá ligado? Isso foi foda, mano. Não, e o Serol falou que o Cristiano Ronaldo era roubado, viu? No jogo. O boneco era pelão, mano. O boneco era pelão. Os caras... Mano, achei muito engraçado. Por que que ele era? Ele era mais rápido, tá ligado? Não, ele tinha uma habilidade, mano, que tu fazia meio que um círculo, assim, uma... 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 Tipo, um domo, assim, tá ligado? Em volta de você. Um círculo, assim, em volta. Uma proteção. Campo de força? Campo de força, mano. Redondo. Tu podia tomar dano, tipo, tomar tiro, que você não apanhava. E, tipo, a sua velocidade ficava muito rápida. Então, tu usava isso, você podia fugir pra dentro de algum lugar muito rápido. E toda hora você podia usar isso. O tempo de recarga era muito baixo. Então, ficou muito apelão, mano. Muito apelão. E aí, teve aquela parada, né, mano? Pô, eu não sei se eu vou de CR7 ou eu vou de Alok. Porque o Alok também era apelão pra porra, mano. Sério? O boneco do Alok, quando lançou, mano, foi... Acho que foi o que mais vendeu, mano. Mais do que o do CR7? Mano, eu acho que esse pá foi, mano. Caralho! Porque ele ficou mais tempo roubado. Ele ficou muito tempo no jogo roubado, mano. O que ele fazia? Ele faz um campo de força também só em volta dele, né? Ele não protege do dano, mas ele vai curando todo mundo que tá dentro do seu time e aumenta a velocidade. Caralho! Não, muito apelão, mano. O Alok falou assim, aquela vibe do Alok, né, mano? Eu quero curar os aliados, não sei o que. O cara é mó paz. O cara é mó paz. Aí botaram essa habilidade e ficou muito roubado, mano. Mas assim, eu achei da hora, porque toda a parceria com o Alok, eles fizeram uma forma com que o Alok ganhava parte desse dinheiro. E ele pegou o dinheiro que ele ganhou e fez um fundo pra ajudar, tá ligado? Brasil, África... Ele investiu tipo 30 milhões de dólares, que foi venda do personagem, pra ajudar a galera, tá ligado? Através desse personagem. Mano! Então é um outro nível de que o jogo tomou proporções, assim... Ah, da hora que ele se inteirou nesse nível, tá ligado? Tipo, mano... Foi o Serok que falou que ele quis aprender a jogar mesmo, que ele... O Alok, tipo assim, eu conheço muito o cara da mídia que quer envolver com games, assim, pô, tá no hype, né, se parar de games e tal. E ele foi um cara que eu conheci quando... Pô, eu não era tão conhecido, assim, e pra ele ainda não era nada, porque ele nunca devia ter me visto antes. E ele se importou muito com entender o jogo antes de entrar, quando ele entrou, o que ele ia fazer, qual que era o objetivo dele. E é muito raro você ver isso. Normalmente você vê a galera que é celebridade, querendo fazer uma parceria e, pô, recebe uma grana e tchau. Tipo, é isso, valeu e tal. Ele não, mano. Ele tinha todo um planejamento ali pra fazer parte do que ele é, assim, no cenário. Como é que ele pode ajudar? E se o Free Fire não tivesse esse cenário de ter a galera que, pô, tá precisando de uma oportunidade, a galera que às vezes tem uma condição mais baixa de vida, eu não acho que ele teria entrado com tanta força, assim, igual ele entrou com a imagem dele. Então, eu achei uma parceria muito verdadeira, mano. Valorizei muito isso dele. Acabei virando amigo pessoal dele depois dessa trocação de ideias. E, mano, ele é um cara muito foda. Ô, ele parece ser um cara muito foda, além de limpo. Ele é, mano. Ele é bonito. Ele sempre parece que acabou de tomar um banho. É, e passou um gel no bigode. É, que faz assim, né? Usa aquele óculos redondo, assim. E o cabelão, né? Samurai, assim. Sim. O cara é bonito, mano. Bonito pra caralho, mano. Que gente boa, mano. Se o Alok tiver a p*** assim, Deus não existe. É, e a amizade não chegou, assim. Não chegou tão forte? Eu queria ser amigo dele pra ver a p***. Alok, queremos você aqui. Não, mas da hora, que bagulho gigantesco que eles fizeram com a Alok, mano. Mas o... Eu não sabia que foi nessa proporção, mano. O que me chama atenção, Bruno, é que, tipo, você... Não só trocou de, tipo assim, por exemplo, você fazia o Clash e foi pro Free Fire. Não, você montou uma empresa gigantesca, parça. É, aí depois teve a parada da Loud. Mano...